oi pessoal aqui é Miguel Montoya com mais um vídeo hoje trago um vídeo muito especial eu tive um problema com o analógico do R36S e acabei prendendo 2 sticks com efeito dial ou seja que nunca vão dar problemas de drift eu e depois mostrar a loja da qual eu mandei-os vir eles custaram cerca de 8 dólares e vieram do Aliexpress e dado que eu estava com esse problema no R36S eu acabei por pegar um dos analógicos do RG35XXH e passá-lo para o R36S mas agora com a vinda do sistema banana eu decidi então equipar estes joysticks com efeito dial no RG35XXH e é isso que eu vou fazer hoje vou mostrar-vos como porem os joysticks de forma simples lembrando que o M.U.S. banana está aí à porta portanto é uma boa oportunidade para fazer esta atualização visto ir aumentar as possibilidades que esta consola tem dos H700 e por outro lado por causa da performance também que o chip vai trazer aquele conector da bateria está um bocado manhoso mas isso é pouco importante eu só sei como é que posso desmontar isto porque eu tive alguns problemas com um dos botões dado que isto é um dos protótipos foi mais barato eu sabia o risco de estar lá a correr acabei por mandar vir uma coisa um pouco subpar uma coisa um pouco com uma qualidade mais fraca ainda não otimizada mas seja como for eu tive um problema com o botão saquei o botão aparei um bocadito o botão e o botão já não prendeu na coisa como podem ver eu tirei o altifalante para o lado todos os altifalantes todos os joysticks é tudo ligado por meio de conectores não existe propriamente soldaduras o que nós vamos fazer esta fita aqui deste joystick já está removida porque este foi o que deu problema embora seja o original do R36S o que eu vou fazer é remove-lo lembrando que ter muito cuidado com os parafusos que é para eles não se perderem sempre os parafusos em sítio seguro são apenas dois parafusos que fazem a conexão este vídeo é relativamente simples não tem propriamente uma grande ciência por assim dizer mas acaba por ser útil até porque é pá vem aí o banana a versão do MUOS e eu estou interessado nisso estou interessado em experimentar para não dizer também que a versão do cnulli do batocera também está está cada vez melhor mas pronto como podem ver já tiramos o joystick foi este que morreu e agora vamos substituir por efeito por joysticks com efeito tol e acaba por ficar com um joystick suplente também é chato sermos nós a fazer esta manutenção é mas quando nós compramos do Aliexpress já sabemos que é isto que vai acontecer não? em caso de necessidade é isto que vai acontecer feels like a dream feels like magic now I just want to believe tomar atenção para o joystick entrar na posição certa ok é isto assim e depois faz uma dobra eu vou pôr deixa-me cá pôr isto numa posição melhor eu vou a parafusar primeiro e só depois então é que vou enfiar o cabo da ribbon aqui já é uma chave tradicional já não é chave philips eu não tenho muita mão para estas coisas mas acaba por ser algo que é importante até porque se não souberem fazer estão lixados não é? estar a devolver produtos para a China é impensável mas nós aceitamos o risco não é verdade? agora que os sistemas desta família de processadores do AK700 estão a ficar ótimos estão inclusive é para os próprios jogos de PC do Portmaster está a ser uma experiência muito fixe embora o arco OS tenha coisas que me façam preferi-lo especialmente porque o poder não adianta muito sem a maturidade não é? a maturidade do arco OS é uma coisa do outro mundo e visualmente e em termos de performance mesmo que não sejam emuladores muito puxados é outra pegada é outra pegada diferente portanto com o arco OS como muitos de vocês sabem é o meu costume firmware favorito mas voltando à coisa agora precisamos de dar aqui um jeitinho para enfiar a porcaria da ribbon que agora vai ser a parte um bocado mais chata uma pinça será o ideal para já temos a garantia de que isto está aberto isto apesar de ser muito pequeno é um conector que aqui está eu vou fazer magia na edição para que vocês consigam perceber mais ou menos o que é que eu estou a fazer mas sim está preso rezemos para que corra tudo bem voltamos a meter o altifalante após termos conectado a fita e termos colocado os dois parafusos e para a posição dela o que eu estou a perceber aqui como trabalhar como um gato miau miau digam o que disserem está a ser mais fácil usar as unhas do que as ferramentas em si também as ferramentas podem não ser mais adequadas pois um gajo tem que estar sempre com cuidado por causa do fio da bateria se não se sentirem à vontade mais vale realmente desligarem a bateria que ela tem um conector ali em cima e depois voltarem a ligar do que realmente estragar o fio eu espero realmente que esteja na posição certa os dois parecem estarmos na posição certa que é o que interessa tenham atenção também para uma coisa ver se está no sítio certo eu depois vou ter que mudar os ângulos de câmara tomem atenção para uma coisa fixarem os parafusos mas não esborracharem os encaixes deles eu fiz a magia da edição meus queridos basicamente eu não sei muito bem utilizar o batocera ainda apesar de estar interessado mas vim buscar a minha versão do M.I.O.S. e pronto e vou vos mostrar se os analógicos estão a funcionar como deve ser agora o do lado esquerdo agora o do lado esquerdo tem que desligar o analógico desligar o análógico é e preocupar o texto Vou voltar a reconectar o analógico. Estou com alguns problemas e irei fazê-lo. Até já! Então meus queridos, vamos passar ao R36S. Vamos ver o sítio em que podem colocar os joysticks no vosso R36S. Os parafusos não são Philips, já são a chave de fendas tradicional. Não é de fendas, é outra, mas pronto. E eu só tenho colocado os 4 parafusos porque eu gosto de deixar as membranas respirarem. Esta consola, apesar de barata, é o melhor preço por performance. Mas dada a quantidade de mods e de coisas que eu já arranjei nela, inclusive já arranjei a membrana dela. As membranas delas, as membranas que são colocadas, como é que eu ia dizer? As membranas em que assentam os botões, podem ser substituídas pelas membranas do Game Boy Color. Mas quando uma membrana de um botão se parte, por exemplo do X, Y, H e B, vocês podem simplesmente tirar a membrana partida e pôr outra membrana de outro controle qualquer. Mas respeitando a zona em que ela está. Ou seja, neste caso, eu vou-vos explicar. Esta posição... Esta posição circular é sagrada. Mas caso partam uma das membranas ITAS, podem enfiar uma por baixo, de outro comando qualquer ou de alguma coisa que faça sentido para vocês, e substituíra-na. Desde que respeitem este formato, nunca irão ficar com a membrana inutilizada. Se é que me faço entender. Se quiserem saber mais sobre este modo, deixem nos comentários. Para alguém que tenha algum botão partido e não esteja a perceber o que estou a dizer. Mas é relativamente simples. O que eu gosto de fazer aqui, para aceder à consola, sem tentar tirar o coisa da bateria, é puxar a bateria à unha. Depois levantar. E existe aqui uma porta onde podemos passar a bateria. E assim que usamos estar a ligar e desligar o conector. Até porque é um fio que é bastante frágil. E como podem ver, os analógicos estão aqui. Um e outro. Olhem aqui esta ribbon. Esta ribbon é azul. É a ribbon da origem do R36S. Mas aqui esta ribbon é castanha. Foi aquela que eu roubei do RG35XXH. E que substituí. Mas pronto. Neste caso é desligarem os conectores. Convém tirar aqui este fio do alto e falante. Ter muita atenção ao fio da bateria e ao fio do alto e falante. Depois tiram os dois parafusos e tiram. A parte de tirar a PCB é sempre mais complicada. Mas caso queiram ver. Caso tenham partido algum botão. E precisem de substituir as membranas. Se for algo que faça sentido e tenham interesse deixem nos comentários. Que eu assim irei fazer vídeo. A grande parte chata de tirar a PCB é realmente que eles colaram. Aqueles grandes malucos dos chineses puseram cola em sítios aleatórios. Seja no slot de cartão de memória. Seja no ecrã da consola. E vamos ter que fazer uma certa força. Para fazer a membrana sair. Referindo que se querem que os vossos botões fiquem mais leves. Podem mexer aqui nestes três parafusos. Que estão a prender a PCB. Assim vão conseguir ter um botão direcional mais leve. Ou uns face buttons mais leves. Depois. Substituirem os analógicos. Fazerem o que têm a fazer. E porem os vossos analógicos que não funcionam. Estou a brincar. Estou a brincar. E porem os vossos analógicos. É voltar a enfiar a bateria por aqui. Por este compartimento. Isto é só caso não queiram estar a desconectar muita coisa. Vocês conseguem substituir os joysticks com o mínimo de atrito possível. Porque a bateria está mesmo aconchegadinha no seu canto. Por assim dizer. Eu fiz bastantes modos para esta consola. Quem quiser neutralizar um pouco o barulho dos botões. Veja o modo também que eu fiz vídeo. Modos de melhorias. Que é atualizar o arco OS. E é pôr uma esponja para atenuar o barulho dos botões. Olá novamente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim. Deixem um like. E subscrevam. Se não tiverem gostado. Subscrevam só. Pedidos. Sugestões. Ou perguntas. Podem deixar nos comentários. Até à próxima. E um abraço da névoa negra.